Fala galera! Beleza? Você está no GearWareProsseja bem-vinda a mais um vídeo aqui de velharia no canal Trazendo hoje para vocês aqui 180 ROMs de Mega Drive traduzidos PT-BR Faz tempo que eu tinha que ter gravado esse vídeo aqui há muitos anos para falar a verdade Mas demorei, mas antes tarde do que nunca né guys? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se for novo por aqui Também temos o link galera, vai estar aí na descrição para os ROMs de Super Nintendo traduzidos Temos de Mami também, você que gosta de jogos antigos E esse é o pack de 180 ROMs de Mega Drive Eu coloquei alguns aqui para vocês conferirem Alguma coisa da tradução Não são traduções 100% concluídas e ao pé da letra Mas que ajudam muito e deixam aquele jogo que você curtia lá nas antigas Muito mais agradável para se jogar guys É isso, espero que curtam e o link vai estar fixado no primeiro comentário Beleza galera? Valeu, um abraço e boa jogatina E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.